Música Está no ar o jornal Panorama, sua fonte de informação sobre os trabalhos do Legislativo Estadual. Na segunda sessão ordinária da semana, destaque para aprovação de matérias de origem governamental. Quem tem os detalhes para a gente é a repórter Nicole Espósito. Nicole. Verônica, nesta terça-feira os deputados aprovaram quatro projetos, entre eles duas iniciativas do Poder Executivo que tratam do plano de cargos e salários dos servidores do Instituto Jones dos Santos Neves. E durante a sessão desta terça também, o deputado Marcelo Santos, que é presidente da Comissão de Infraestrutura da Casa, anunciou a realização de um seminário que vai abordar os preparativos do Espírito Santo para a Copa do Mundo. Nós temos uma preocupação. Não basta apenas nós queremos receber duas seleções, Camarões e Austrália, e receber, como vem divulgando a mídia nacional e a própria mídia capixaba, que teremos aí um crescimento de 20 mil ou até mais turistas a mais aqui no Espírito Santo. Como é que o Estado está se portando para isso? O setor hoteleiro está preparado? O setor de serviços, bares, restaurantes, locação de veículos? Os serviços públicos também estarão preparados? Polícia, hospitais? Nós queremos debater nesse seminário, onde nós teremos ali o governo do Estado, na figura do próprio governador, o secretário de Estado de Esportes, a Federação de Esportes, os sindibares, o setor hoteleiro e o setor de serviços, todos juntos, sentados, discutindo sobre temas comuns. Termo de compromisso para a melhoria da comunicação móvel no Estado é assinado na Assembleia Legislativa. Veja como foi. Deputados, órgãos de defesa do consumidor e operadoras telefônicas assinaram um termo de compromisso durante reunião da CPI da telefonia nesta terça-feira. O documento obriga as empresas a se comprometerem com a qualidade dos serviços prestados aos consumidores capixabas. Eles vão ter que fazer um mutirão para resolver todas as questões pendentes dos consumidores, dando prazos específicos. Também foi incluso no termo de compromisso uma penalidade caso eles descumpram, inclusive, esses prazos que chegam a 10 mil VRTS, que isso corresponde ao valor total do TAC. Caso as empresas descumpram todas as cláusulas deles, chega a cerca de 80 milhões em multas. Então, a preocupação realmente foi no sentido de resguardar o que é contratado pelo consumidor. O termo foi assinado pelos representantes da Assembleia Legislativa, do Ministério Público Estadual, do Procon, Defensoria Pública do Estado e das operadoras Oi, Tim e Vivo. Os representantes do Ministério Público Federal, da Operadora Claro e do Sindicato Nacional das Empresas de Telefonia e de Serviço Móvel, Celular e Pessoal, acordaram que vão assinar o termo após a reunião. No dia 25, será apresentado pelo relator e aprovado pelos membros certamente. Após isso, na Comissão de Defesa do Consumidor, nós impetraremos as ações que forem possíveis. O documento prevê melhorias como a disponibilização de canais de comunicação entre as empresas e os clientes pela internet, telefone e por meio de atendimento pessoal. O termo estabelece ainda um mutirão no Estado para recebimento de reclamações dos usuários. Esse é um primeiro passo, isso não é a solução dos problemas de telefonia. O consumidor precisa realmente ser melhor atendido. Nós temos que caminhar agora na busca de uma melhoria do sinal. Nós precisamos acabar com os apagões que de vez em quando ocorrem. E as telefonias, as empresas de telefonia devem isso ao consumidor do Estado do Espírito Santo. E nós vamos continuar lutando. O colegiado negocia a reabertura de unidade hospitalar em Vila Velha, desativada há quase um ano. A Comissão de Saúde está acompanhando o processo de reabertura do Hospital dos Ferroviários, em Vila Velha. O colegiado faz parte do grupo que está negociando com o Poder Executivo e a associação que dirige o hospital. A gente vem lutando há muito tempo. Eu me lembro em 2012, em dezembro, eu estava lá no hospital assistindo o hospital e começar uma fase de fechamento e acabou fechando em março. O mês que vem vai fazer um ano que o hospital está fechado. Lutamos muito para a reabertura desse hospital. Eu pedi ao governador, no dia 2 de janeiro, mais uma vez, pessoalmente, argumentei com o governador a possibilidade de um surto de dengue que se avizinhava e que a gente precisava de mais leito, como de fato aconteceu esse surto. Está acontecendo. A dengue está aumentando. E o governo achou uma saída que foi uma requisição administrativa para o hospital. O que é a requisição administrativa? O governo publicou um decreto que vai tomar conta da parte administrativa do hospital, vai intervir no hospital, da forma que o patrimônio continua sendo da associação, mas que, na verdade, a administração vai ser do governo do estado. Matéria que normatiza venda de bebidas tem parecer favorável em comissão temática. Durante a reunião da Comissão de Defesa do Consumidor, os deputados aprovaram três matérias. Entre elas, projeto que obriga os estabelecimentos que vendem bebidas alcoólicas a destinarem espaço separado para comercialização desses itens. Quem descumprir a norma fica sujeito a penalidades como multa e apreensão dos produtos. O vice-presidente da comissão é autor da proposta. Em vários estabelecimentos, principalmente lojas de conveniências, postos de gasolina, no local de atendimento aos clientes comuns que vão pagar pelo abastecimento do veículo, pela troca de óleo. E ali tem pessoas evangélicas, pessoas católicas, pessoas que usam bebidas e que não usam bebidas. E às vezes são importunados por alguns clientes que, além de abastecerem, ou às vezes nem abastecerem, eles consomem bebidas, assim, aviltantemente, desrespeitando até alguns clientes. Tem alguns que jogam piadinhas quando são mulheres que passam. Então tem que ter um ambiente separado. Nós temos em alguns hipermercados, supermercados aqui no estado, é que eles têm o centro de degustação de vinhos, é o centro de degustação de sua cerveja, tudo separado. Então tem que se adequar. Comissão de Política sobre Drogas realiza debate com um especialista em dependência química. Confira. Enfrentar os problemas ocasionados pela dependência química é um desafio para o poder público. Em reunião da Comissão de Política sobre Drogas, o psicanalista José Francisco Veloso, doutor no assunto, afirmou que a melhor saída é mais barata do que se imagina, o investimento na prevenção. Para você recuperar um dependente químico hoje, você vai gastar uma média de R$ 1.500 por mês. Vai levar de 10 a 12 meses, sem a segurança de que vai recuperar. Se você fizer a prevenção, você não vai gastar R$ 150 por ano, por cada aluno, por cada professor da rede pública, se você ensinar a fazer a prevenção. Para levar o tema para alunos e professores do Estado, a Comissão de Política sobre Drogas vai propor uma parceria com a Secretaria Estadual de Educação. Nós já tivemos em alguns seminários da Secretaria neste sentido, mas nós queremos aprofundar esse debate. Nós achamos que os profissionais da área de educação precisam estar cada vez mais se qualificando para essa temática. Nós achamos que de seis em seis meses, no mais tardar um ano, tem que haver essa requalificação, porque substâncias novas aparecem, sintomas novos aparecem e é importante que o profissional que lida com a criança, que lida com o jovem, com o adolescente, na educação diária, ele possa ter um conhecimento profundo para poder saber lidar com a temática e também estar dando a sua contribuição no sentido de estar levando a informação, de estar educando este aluno. Deputados recebem coordenadora de projeto voltado para as famílias rurais do Espírito Santo. A valorização da juventude no campo foi o tema da reunião da Comissão de Agricultura. Os deputados receberam a coordenadora do Núcleo Social Rural da Secretaria de Estado da Agricultura. Ela falou sobre o projeto desenvolvido pela PASTA para valorizar os jovens agricultores. Nosso carro-chefe é a formação, a qualificação social e profissional destes jovens, visando que eles ocupem a sucessão nas propriedades, nas unidades produtivas do campo, com cursos de gestão da propriedade rural, cursos de gestão da unidade pesqueira, com elaboração de projetos, para que eles possam, inclusive, tenham a oportunidade, por meio dos bancos, financiarem esses projetos de produção. O vice-presidente da comissão destacou o apoio do Legislativo Capixaba às ações para valorizar as famílias rurais no Estado. Quando nós aprovamos o orçamento do Estado aqui na Assembleia Legislativa, é algo automático, é algo sintomático. A Assembleia Legislativa já está dando a sua parcela de contribuição em fazendo emendas, em fazendo indicações, requerimentos, sugestões ao governo para que esse orçamento, especificamente voltado à Secretaria de Estado de Agricultura, seja um orçamento mais pujante, seja um orçamento mais vibrante, mais estruturante, seja um orçamento com mais recursos, justamente para poder bancar. O Colegiado de Justiça aprova nove matérias. Uma delas busca facilitar o acesso de pessoas com deficiência ao comércio. Nove projetos de lei foram aprovados na reunião da Comissão de Justiça. Entre eles, a proposta da deputada Lúcia Dornelas, que dispõe sobre a obrigatoriedade das empresas instalarem provadores de roupa e sapato para pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida. Outra matéria que recebeu parecer favorável determina a identificação de produtos que contêm glúten nos cardápios de restaurantes e lanchonetes. A matéria é uma emenda a uma lei já existente, a Lei 10.110 do ano passado, que obriga estabelecimentos comerciais a alertarem que determinado produto tenha glúten, contenha o ingrediente glúten. O glúten é prejudicial a pessoas que tenham a doença celíaca. É uma doença rara, uma doença especial, e que a pessoa ingerindo produtos com glúten acabam tendo uma série de problemas no sistema digestivo, especialmente. De tal forma que é obrigatório mesmo que todo produto tenha esse anúncio. Muitos, quase todos já vêm no rótulo, ou nas garrafas, ou nas latas. Essa expressão contém glúten. Mas há estabelecimentos comerciais que ainda não adotam esse procedimento, especialmente restaurantes. É necessário que essa medida seja tomada para prevenir situações que depois é muito difícil de resolver do ponto de vista médico. E o Jornal Panorama fica por aqui, mas você pode continuar acompanhando outras atividades parlamentares por meio do nosso site oficial e também das redes sociais. Muito obrigada pela audiência de sempre e eu te espero em nossa próxima edição. Até lá! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho E aí E aí